Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós começamos a reforma daqui da sala e eu vou mostrar tudo para vocês se inspirarem e fazerem nas suas casas também. Como eu estou reformando aqui a sala, é claro que eu não poderia deixar de transformar o meu rack. Esse rack aqui, minha gente, é velho. Já tem mais de seis anos, eu acho. E aí eu vou dar uma reformada e vocês já aproveitam para pegar a dica e reformar os móveis que vocês já têm em casa também. Então nada de jogar fora, vamos transformar gastando pouco. Você pode fazer isso em armário de cozinha, guarda-roupa, qualquer móvel que você tem em casa e queira dar uma repaginada, só fazer isso que eu vou fazer agora. E para fazer essa reforminha, eu escolhi esses dois adesivos que são de lá da PG Adesivos. Vocês conseguem comprar online e eles enviam para todo o Brasil. Eu acredito que vai ficar bem bonita essa combinação das cores que eu gosto nesse tom de amadeirado. Vai parecer um MDF novo, vocês vão ver como vai ficar o resultado final. Toda vez que vocês forem envelopar alguma coisa, seja parede, móvel, pia, lembre, os melhores amigos do envelopamento são o estilete, uma régua para você medir ou até ajudar mesmo a passar, uma tesoura para cortar o adesivo também, pode ser tesoura ou estilete. E isso aqui é imprescindível para você passar e não estragar o seu adesivo. Comecei tirando as medidas do meu móvel para cortar o adesivo nas medidas certas e já ficar mais fácil na hora da aplicação. Recortei os pedaços medidos, reservei para ficar mais fácil na hora da aplicação e comecei por essa parte. Como o armário tem essa parte aí do meio, eu tive que fazer um recorte com a tesoura e encaixar o adesivo. Depois disso, só fui tirar o papel e ir passando com a espátula para ele grudar. É bem fácil, simples, é só você pegar as manhas. Fui passando a espátula e tirando o papel. Ah, e lembre de deixar excesso de adesivo nas bordas. Sempre deixe a mais 3 centímetros para que você vá empurrando para dentro e corte o excesso com o estilete. Então, deixe sempre a mais para que você faça o acabamento e fique perfeito. Depois disso, não tem segredo, é só repetir o processo por todo o armário. Para quem não sabe ou nunca aplicou um adesivo vinílico, ele vem assim, ó, com papel, tá? Aqui, a proteção dele. Isso aqui tem uma cola, ó. Dá para ver? A cola é muito forte. Você pode usar em box, em armário, tudo que você quiser envelopar, isso aqui pega. Agora, sempre que vou aplicar, limpa a área, tá? E uma dica para envelopar é, toda vez que você for envelopar algo, você solta só alguns centímetros e você faz uma dobra no papel. Porque aí, quando você for puxar, ele vem por igual e aí vai facilitar o processo do envelopamento. Então, eu dobrei um pedaço do papel, vou girar e vou encaixar onde vai ser colado primeiro. Então, veja aqui, veja se está alinhado. Viu que está alinhado? Gruda. Pronto. Colou. Agora, é partir para o abraço. Outra dica é, você pode fazer assim, puxando para fora, que acaba sendo mais fácil. Aí, puxa para um lado, puxa para o outro e vai jogando para fora. Nas quinas, você sempre passa, ó, eu gosto de fazer isso, para ele ficar o mais reto possível. Aí, eu venho aqui, ó, faço isso aqui e vou fazendo isso na quina dele. Por quê? Porque ele fica parecendo que não está envelopado. Quem vê, se você não dizer que você envelopou, vai achar que o móvel é assim. Ninguém vai ver, vai dizer que você envelopou. Aqui, ó, como fica, tá vendo? Fica lisinho. Eu vou mostrar mais para vocês. Aqui, ó, vou passando a minha espátula. E não tem muito segredo, não. É só você ir puxando o papel devagarinho, não puxa muito. Vai puxando, vai passando a espátula. Do meio, joga para fora. E você pode perceber que eu sempre deixei um excesso nas laterais. Por quê? Eu vou envelopando e vou jogando para dentro. O que sobrar, você corta com estilete. É melhor sobrar do que faltar, porque faltando vai ficar um buraco. Vai mostrar a cor real do móvel. E não é isso que a gente quer. Então, sempre deixe uma margem de segurança de 3 a 5 centímetros. Você escolhe a melhor opção para você. E vai aplicando por toda a extensão do seu móvel. Já envelopei o armário todo por fora. E olha como ele já está lindo. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês ele mais de perto. Para vocês verem o acabamento. Ficou muito legal. Ficou parecendo que já é dele mesmo. Não é plotado. Não é adesival. E olha só. Eu coloquei esse amadeirado, né? Por toda a extensão dele aqui em cima. E nas laterais. Fiz o acabamento embaixo também. E eu peguei esse aqui, que é um creme brilhante. Como se fosse um laqueado. Um adesivo laqueado. E eu vou colocar aqui no meio. Qual foi a minha ideia? Eu vou colocar aqui, esse adesivo. Então, eu vou colocar o adesivo aqui. E eu quero fazer uma porta nesse espaço. Eu vou tentar fazer. Ainda estou pensando como é que eu vou realizar. Porque aqui é o buraco aberto, né? Aqui tem um puxador que eu já tirei. E aí, você escolhe qual lugar que você quer deixar aberto. Mas eu quero tudo isso fechado. Então, eu vou tentar fazer uma porta. Vou envelopar aqui. E vou fazer uma caixa. Uma caixa de papelão. Como eu já ensinei aqui no canal. Eu também vou envelopar com esse material. Então, vai ficar. Os três espaços. Tudo creme. Vou mostrar pra vocês detalhadamente. A seguir. Tirei a medida da porta. Recortei o adesivo creme. E comecei a aplicar. Bem fácil e rápido. Vou colocar aqui a primeira parte do creme. E deixa eu mostrar pra vocês mais detalhes. Olha como tá lisinha. Minha gente, o segredo é só ter paciência. Olha o acabamento. Como tá. Tá vendo? Ninguém diz que isso aqui é envelopado. Porque o segredo é você passar espátula nas bordas. Não deixar bolha. E aí, fica com esse acabamento aqui. Olha pra isso. Como é que tá. Então, vocês conseguem também reproduzir. Porque eu não sou nenhuma expert. E agora, eu vou dar continuidade pra fazer todos. Aqui, nada se perde. Tudo se transforma. Essa caixa aqui. Que eu já tirei a parte de cima. Vai ser envelopada pra eu colocar ali. Eu não sei ainda se vai ficar bom. Coloquei a televisão. Porque, minha gente, tava sem aguentar. Eu sempre faço as coisas aqui em casa com a televisão ligada. Aí, como é que eu vou fazer? Vai ter reforminha aqui na sala. Então, a televisão vai sair daqui do móvel. E vai pra parede. Vou mostrar tudo pra vocês. E vou mostrar agora eu envelopando a caixa de papelão. Minha gente, eu não falei que eu queria fechar o espaço do armário? Pois bem. Achei um quadro aqui em casa, dando sopa. Que eu nem usava na parede. Tirei ele. Envelopei com adesivo creme. E ele vai ser a minha porta do meu armário. Vou mostrar pra vocês como eu fiz isso. Envelopei o quadro. Envelopei a moldura também. E coloquei umas dobradiças daquela que coloca em porta. E ficou perfeito. Aqui tá a madeira do nosso ripado, tá? Eu escolhi fazer o ripado com essa madeira aqui, que é a Pinus. Das que eu pesquisei, ela é a mais barata de todas, tá? Então, eu escolhi trabalhar com ela porque ela é de ótima qualidade. E também é a mais barata. Então, já vou aproveitar aqui pra começar a envelopar da mesma cor do móvel que a gente adesivou. Pra ficar tudo igual, combinando. E agora chegou uma parte que eu amo, que é cortar as fitas pra envelopar o nosso ripado. Minha ripa, ela tem 3cm de largura. E 2 em cada lateral. Totalizando 7cm. Então, eu cortei fitas com 8cm com margem de segurança pra eu jogar pras bordas. Nessa parte, chamei o maridinho pra fazer o furo na porta e no armário. Peguei as dobradiças e apliquei o meu quadro que virou uma porta. A parte do rack pronta, agora foi partir pra parede. Comecei a aplicar o adesivo na parede e não tem segredo. É só você apoiar lá em cima, deixar bem nivelado e tirando o papel aos poucos e passando a espátula. Eu tirei os excessos na lateral. E você pode perceber que ficou faltando um pedaço porque eu não tinha planejado colocar na parede. Aí eu fiz o recorte e preenchi o que tava faltando e deu super certo. Vou mostrar aqui pra vocês porque eu não sei se eu mostrei quando ficou pronto as ripas. Lembra que eu já fiz a ripa com a canaleta, né? E aqui é com a madeira pinos. Saiu R$7,00 cada. Tem 2,60m. Ó, bem grande. E saiu por R$7,00 cada ripinha dessa de madeira. Então, o custo-benefício acaba sendo muito bom comparado ao MDF, né? E aí eu só fiz em envelopar, tá? Vou mostrar pra vocês agora colocando na parede. E eu coloquei com a fita 3M. Eu comprei uma cola PU pra colocar, mas eu não gostei. Achei que fez muita melequeira, não grudou, demorou pra secar. E acabou não sendo prático. A ripa, ela não é pesada, então acabou segurando perfeito. Eu acho que não tem perigo de cair porque ela é leve e eu distribuí bem a fita 3M. Já coloquei duas ripas na parede, tá? Coloquei nas duas extremidades pra fazer o teste. Essa aqui eu colei intercalando. Fita dupla face, cola, cola PU, fita dupla face, cola PU. E essa aqui foi só a fita dupla face. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Por que eu não gostei? Acabamento péssimo. Olha pra isso aqui como ficou. Achei que ficou muito feio, grosseiro. Então eu não gostei. Lá em cima grudou mais certinho, mas eu não gostei. Vou tentar arrancar. E olha a diferença com a fita. Somente com a fita. Como já é outra coisa. E ó, tá bem duro. Ó, eu tô balançando aqui. Tá muito grudado. Porque a fita dupla face, ela é muito boa. E ela adere muito bem. Então eu acredito que não tem risco. Ó, gente, eu tô fazendo força. Então eu acredito que não tem risco de cair. E vou colar. Vou colocar aqui a fita dupla face pra colocar na parede. E chegou a hora de dar vida ao nosso ripado. Comecei a tirar a película da fita 3M das nossas ripas de madeira pinos. E comecei a fixar na parede. Eu utilizei também a canaleta de 1cm pra dar o espaço entre cada ripa. E fui repetindo o processo em todo o meu adesivo amadeirado. Fui apertando as ripas pra não correr o risco delas caírem. Então fui passando a canaleta. E é muito importante que você faça isso do início até o final da parede. Você vai passando a canaleta e vai descendo pra que o espaço entre cada ripa seja igual. Não pode haver diferença pra que não fique torto e feio. Eu escolhi ter o espaçamento de 1cm entre cada ripa. Mas você pode ficar à vontade e pode aumentar esse tamanho. Se você repetir esses processos não vai ter erro. Você pode observar que todo o espaço aí tá por igual. Elas estão iguaizinhas. Não tem diferença entre uma ripa e outra. E o segredo é esse. É passar a canaleta por toda a extensão. Vai tirando o adesivo. Vai olhando. Vai observando com calma. Pra que tudo fique corretamente no seu devido lugar. E pra finalizar o cantinho da nossa sala. Nós pegamos o martelete. Furamos essa parede de concreto. Pra colocar uma prateleira. Peguei um pedaço de madeira pinus. Adesivei com a mesma cor do meu rack. Do meu painel ripado. E fiz os furos. Pra colocar um parafuso invisível. E encaixar. Sem deixar o suporte aparente na parede. E lembre-se. O estilete será sempre o melhor amigo do envelopamento. Você sempre vai precisar dele pra cortar o excesso. Vou mostrar aqui pra vocês porque pode ser a dúvida de muitas pessoas. Isso aqui é um parafuso invisível. E vai servir pra gente prender a prateleira que eu acabei de envelopar. Ó. A gente furou ontem com o martelete. Colocou na parede, tá? E ele é assim. Tem a parte lisa. Que é a parte que encaixa na madeira. A gente faz o furo na madeira. Encaixa essa parte lisa. E a parte rosqueada. É onde vai a bucha na parede. Tá? É um parafuso normal. E aí não fica com um suporte invisível, né? Não fica mostrando um suporte na parede. Fica bem legal. Vou mostrar agora encaixando a prateleira pra vocês verem. Então essa é uma dica bem legal pra vocês utilizarem aí. Quando quiserem colocar prateleiras em sua casa. Podem ver que ele é bem fácil de aplicar. É só encaixar e empurrar que ele já vai tá fixo na sua parede. Enfim, tudo finalizado. E olha só a nossa sala. Como tava bem simples e sem decoração. E veja só o resultado final. Como ficou lindo. Eu amei o resultado final. Tô amando a minha sala. E tem muita coisa legal vindo por aí. Então aproveita pra se inscrever no canal. Nós já somos mais de 10 mil inscritos. E agora a meta é chegar a 20 mil inscritos. Então já curte, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Muito obrigada por ficar até aqui. E até a próxima.